Beleza Beleza Eu te agradeço Senhor Por tudo que quiser Eu te agradeço Senhor Por tua graça E viva a dor Eu te agradeço Senhor E só te agradeço Eu percebi que não sou nada sem amor Eu percebi que não sou nada sem te julgo Eu percebi que sou parente, perdente O invadido do Senhor Eu percebi que não sou nada sem te dar olhar Eu decidi que não consigo mais me arrastar Só onde eu vou, o Senhor sempre está Eu te agradeço, Senhor Com tudo que eu quiser já me vi Eu te agradeço, Senhor Por Tua graça, infinito amor Eu te agradeço, Senhor Só te agradeço Eu te agradeço